Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se quiseres conhecer uma planta muito rara, procura os miosótis das praias, nas dunas, deste parte natural. Os miosótis de praia é uma planta coada em vias de extinção, que apenas existe no Parque Natural de Sintra-Cascais e em mais nenhuma parte do mundo. As dunas entre o Farol da Guia em Cascais e Cabo Roca em Sintra são a habitar um segredo mundial de botânica. É aí que podemos encontrar os miosótis das praias, uma planta anual que dá flores brancos azuladas na primavera. De ano para ano, há cada vez menos indivíduos destas plantas, principalmente devido às espécies invasoras, como o chorão, os incêndios e a construção de casas. Dá um passeio pelos passadiços e procurem encontrar esta linda planta. E aí E aí